É com profundo respeito, com grande admiração e com sentido de gratidão que o Município do Porto atribui as chaves da cidade ao Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão. Com profundo respeito, porque o Sr. Dr. Pinto Balsemão é um verdadeiro senador da democracia portuguesa. Trata-se de uma das figuras mais consideradas no nosso país, fruto da sua decisiva ação política na consolidação democrática e também do seu amplo sucesso empresarial. Com grande admiração, porque o Dr. Francisco Pinto Balsemão foi sempre um lutador incansável. Lutou pela democracia na chamada ala liberal da Assembleia Nacional. Lutou por um regime democrático de tipo ocidental e por uma social-democracia durante aquilo a que chamamos o PREC. Lutou pelo fim da tutela militar sobre o poder político e a sociedade civil. Lutou pela integração de Portugal na Europa. Lutou por uma economia moderna e competitiva, mas de rosto humano. Lutou por uma comunicação social, independente e isenta. Meu caro Dr. Francisco Pinto Balsemão, uma cidade que tanto lutou pela liberdade e que muito preza, que tanto preza os valores do liberalismo como o Porto, não podia, pois, perder esta oportunidade de homenagear V. Exª. Não podia deixar de reconhecer o seu decisivo contributo para uma sociedade verdadeiramente livre e emancipada em Portugal. O 50º aniversário do Expresso e a inauguração da exposição alusiva à data deram-nos, pois, um bom pretexto para, em representação dos cidadãos do Porto, de entregarmos as chaves da cidade. Com esta condecoração, o município do Porto está a distinguir um político corajoso, mas clarividente. Um empresário audaz, mas consciencioso. Um homem frontal, muito frontal, mas também um grande humanista. A partir deste dia, V. Exª. tem as chaves da nossa cidade. Passa a ser, por isso, um de nós, um cidadão do Porto, mas mais do que isso, um guardião dos valores desta cidade. E como escreveu o nosso querido Miguel Veiga, esse admirável portuense e nosso querido amigo comum, pertencemos a esta cidade como uma roupa que nos veste por dentro, como uma pele imemorial em que o tempo conta muito e não conta nada. Aproveito também para saudar o Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão pelos 50 anos de vida do Semanário Expresso. E permitam-me que diga também algumas palavras sobre esse extraordinário instrumento democrático que é o Expresso. O Expresso faz uso aos pergaminhos de liberdade do seu fundador, o Sr. Dr. Pinto Balsemão. E é também um testemunho da sua extraordinária liderança empresarial. O êxito do Expresso e do Grupo Empresa é um feito assinalável, num país com um déficit educativo e num setor muito, muito complexo, como é o da comunicação social. O Expresso é, de facto, um caso único em Portugal. O Sr. Dr. Pinto Balsemão é a figura que melhor representa em Portugal a liberdade da imprensa. Penso que isso lhe reconhecem aqueles que não gostam de si e aqueles que, como eu, gostam muito de si. Por isso, esta condecoração é também um tributo ao jornalismo, ao jornalismo livre, ao exercício livre do jornalismo, que aconteceu aqui na cidade do Porto um forte impulso com a Revolução de 1820. Aquilo que hoje estamos aqui a dizer e a fazer valer são, afinal, os valores de 1820. Recebo, Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, as chaves da cidade com emoção, porque, ao distinguir-me com esta atribuição, a Câmara Municipal do Porto obrigou-me a recordar bons e velhos amigos, a recordar emocionalmente, emocionadamente bons e velhos amigos, muitos dos quais, infelizmente, já desaparecidos, que me ensinaram a conhecer o Porto, a tentar compreender e entender as suas gentes e, sobretudo, a gostar do Porto, de ir ao Porto, de estar aqui no Porto. Correndo o risco óbvio de não incluir todos os que desejaria aqui mencionar, optei por referir dois nomes, Miguel Veiga e Francisco Sá Carneiro. Quero também recordar, como aqui já foi feito pelo Sr. Presidente Rui Moreira, uma causa relevante, na qual, inspirado pela visão larga de Paulo Valada, me empinhei e continuo a empinhar, a navegabilidade do Douro. Parecia impossível, mas devido à conjugação de tantos esforços a nível nacional, regional, local, tornou-se realizado, foi realizado. E é com muito orgulho que ainda hoje, como aconteceu recentemente quando me atribuíram em Lamego o Galardão do Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023, vejo reconhecido e louvado o meu contributo para o sonho, para que o sonho se tornasse a realidade, uma realidade que beneficiou e muito a cidade do Porto. Hoje, devido à generosidade da Câmara Municipal e da Rui Moreira, recebo as chaves da cidade. É um grande, é um relevante momento da minha vida. O Porto não é apenas uma cidade grande, o Porto é uma grande cidade, com tudo o que tem, uma grande cidade e com tudo o que ela significa, não só nos monumentos e naquilo que vai criando para se viver, melhorar e desfrutar, como é o caso de Serralves, em cujo arranque também estive envolvido, mas também na beleza das suas paisagens, no namoro com o Douro, nos seus monumentos, em tudo que o Porto nos dá, nas ruas do Porto, que ainda hoje passámos por elas, que estão sempre tão animadas, tão diferentes, tão movimentadas. O Porto tem alma, tem personalidade própria. O Porto é uma grande cidade pela hospitalidade, pelos afetos, pela maneira como são recebidos e tratados todos aqueles que, como eu, admiram o Porto, se sentem em casa no Porto, são sempre afetuosamente recebidos e amistosamente tratados quando cá veem. E querem sempre voltar. Muito obrigado.